Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsa Família Ameaçado, PT propõe turbinar o programa Bolsa Família Renda Brasil é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite Valeu pessoal, um abraço aí Bem gente, vocês sabem muito bem que o Bolsa Família que será mudado agora para Renda Brasil e o auxílio emergencial que está chegando no fim outros partidos estão com força total em cima do Congresso, do governo para que mantém então esse auxílio de 600 reais mesmo que mude o nome mas que mantém então o valor de 600 reais para que as pessoas necessitadas, mais carentes continuam recebendo benefício vamos então verificar o que está acontecendo o que pode acontecer junto ao Bolsa Família a situação que está vamos então a nota Aprovado a revelia do governo Bolsonaro o auxílio emergencial de 600 reais está perto do fim os primeiros beneficiários receberão a última parcela já no fim de agosto sob a pressão do Congresso para oferecer uma alternativa a proposta o governo federal corre para tirar do papel um novo programa de transferência de renda o chamado Renda Brasil nasce para substituir o Bolsa Família a proposta, segundo o ministro Paulo Guedes é unificar os benefícios sociais o valor do benefício pode ficar entre 250 e 300 reais ao mês e ampliar contingente atendido pelo programa do PT para financiar o programa o governo tentou, sem sucesso abocanhar recursos do Fundeb também estão na mira benefícios sociais como abono salarial e salário família para a oposição trata-se de uma tentativa de apagar as digitais petistas do projeto e levantar adiante a agenda ultraliberal do economista vão na verdade reajustar o Bolsa Família mas estão chamando por outro nome é a velha agenda com um apelido novo para reduzir gastos sociais e extinguir direitos critica a economista Tereza Compelo ex-ministra do desenvolvimento social e combate a fome 2011-2016 e uma das criadoras do Bolsa Família Diante dessa investida o Partido Contra Ataca será apresentado ao Congresso nos próximos dias um plano de ampliação do Bolsa Família que passaria a atender todas as famílias com renda por pessoa de até 600 reais a proposta é ambiciosa garantir que nenhum brasileiro viva com menos de 300 reais por mês famílias com filhos pequenos receberiam um valor adicional atualmente o Bolsa Família atende 14 milhões de famílias operam em duas faixas a extrema pobreza de até 89 reais per capita e pobreza de até 178 reais per capita a ideia é que o Bolsa Família já pronto se transforme em um programa de uma renda básica incorporando ao Cade Único a base cadastral do auxílio emergencial bem gente nada mais é como já falamos aqui nos vídeos do canal que a gente vem trabalhando esse assunto também referente ao auxílio emergencial junto aí o Bolsa Família e também o Renda Brasil o que está acontecendo é que o nome Bolsa Família mudará para Renda Brasil e segundo o governo atual eles irão incorporar junto a esse novo programa o Renda Brasil mais benefícios e mais pessoas que eles descobriram junto ao auxílio emergencial que existem milhares de pessoas acima da pobreza além de descobrir pessoas que estavam invisíveis junto aos programas sociais do governo e com o Renda Brasil segundo o governo vai incorporar essas pessoas que estavam de fora junto ao Bolsa Família e aí o governo outros partidos estão contra-atacando o governo também referente ao assunto tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau